Esqueve de seus amigos, as luzes tá chegando Rodeando por seus anjos, revestindo-lhe esplendor Nunca vi tanta beleza, perigo o meu encontro Minhas festas estupradas, e o azeite transformando Estou pronto pra subir, estou pronto pra subir Este mundo deixarei, este mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo, um novo corpo Eu já tenho um posso, um beijo, um salve Este beijo está me aberto, o esporte está chegando Rodeando por seus anjos, revestindo-lhe esplendor Nunca vi tanta beleza, perigo o meu encontro Minhas festas estupradas, e o azeite transformando Estou pronto pra subir, estou pronto pra subir Este mundo deixarei, este mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo, um novo corpo Posso vir Jerusalém Posso vir Jerusalém Posso vir Jerusalém Amém.